Seleção ativa e passiva O não iniciado que olha de fora sem nunca ter estado num campo de concentração geralmente tem uma ideia errada da situação num campo destes. Imagina a vida lá dentro de modo sentimental, simplifica a realidade e não tem a menor ideia da feroz luta pela existência, mesmo entre os próprios prisioneiros e justamente nos campos menores. É violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Os interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminente um transporte para levar certo número de internados para outro campo de concentração, segundo a versão oficial. Mas há boas razões para supor que o destino seja câmara de gás, porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção dos prisioneiros incapacitados de trabalhar, que deverão ser dizimados num campo maior, equipado com câmaras de gás e crematório. É neste momento que estoura a guerra de todos contra um, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra outros. Cada qual procura proteger-se a si mesmo ou os que lhe são chegados. Pô-los a salvo do transporte, requisitá-los no último momento da lista do transporte. Um fato está claro para todos. Para aquele que for salvo desta maneira, outro terá que entrar na lista. Afinal de contas, o que importa é o número. O transporte terá que ser completado com determinado número de prisioneiros. Cada qual, então, representa pura e simplesmente uma cifra, pois na lista constam apenas os números dos prisioneiros. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando o prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres e assim também acaba ficando sem nenhum documento. De modo que quem quiser pode simplesmente adotar um nome qualquer, alegar outra profissão e etc. Não são poucos os que apelam para esse truque, por diversas razões. A única coisa que não dá margem à dúvida é que interessa aos funcionários do campo de concentração. é o número do prisioneiro, geralmente tatuado no corpo. Nenhum vigia ou supervisor tem a ideia de exigir que o prisioneiro se identifique pelo nome. Quando quer denunciá-lo, o que geralmente acontece por alegação de preguiça, simplesmente verifica o número que todo prisioneiro precisa usar, costurado em determinados pontos da calça, do casaco e da capa, e o anotar, ocorrência muito temida por suas consequências. Voltemos ao caso do transporte previsto. Nessa situação, o prisioneiro não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais, cada qual só pensa em salvar a sua vida para os seus, que para ele esperam em casa, e preservar aquele aos quais se sente ligado de alguma forma no campo de concentração. Por isso, não hesitará em dar um jeito de incluir outra pessoa, outro número no transporte. O que dissemos acima, já dá para entender que os capos eram resultado de uma espécie de seleção negativa. Para esta função, somente se prestavam os indivíduos mais brutais, embora, felizmente, tenha havido, é claro, exceções, as quais, deliberadamente, não vamos considerar aqui. Mas, além dessa seleção ativa, efetuada, por assim dizer, pelo pessoal da SS, havia ainda uma seleção passiva. Existiam prisioneiros que viviam anos a fio em campos de concentração e eram transferidos de um para outro, passando, às vezes, por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela preservação da vida e que não hesitavam em usar métodos violentos ou mesmo em trair amigos. Todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-los, sabemos e podemos dizer, sem hesitação, que os melhores não voltaram.